Opa! E aí gente, chuchu beleza? Mais uma vez trazendo uma informação importante a respeito da alimentação para o diabético. Essa dúvida foi uma dúvida de um assinante aqui do nosso canal que deixou aqui embaixo nos comentários. Será que diabético pode ou não comer rapadura e tomar melado? É o que nós vamos descobrir nesse vídeo. A diferença entre a rapadura, o melado e o açúcar branco de mesa. Pode ser o açúcar cristal, o açúcar refinado, qualquer um deles é a mesma coisa. A única diferença é que a rapadura, o melado e o açúcar mascavo, ele tem um pouco mais de cálcio, um pouco mais de ferro e um pouco mais de potássio. Mas essas quantidades são muito poucas, elas são insignificantes em relação ao açúcar branco. Os dois são compostos de sacarose, que é metade glicose e metade frutose. A frutose é a glicose das frutas. Então na verdade, basicamente não existe diferença entre o melado, a rapadura ou o açúcar mascavo do açúcar branco. É praticamente igual. E aí, tá gostando do vídeo? Bom, espero que sim. Se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo também para outras pessoas que são diabéticas ou que tem parentes que são diabéticos. Assim, tanto eu quanto você podemos levar essa informação para mais e mais pessoas. Bom, conclusão. A American Heart Association, ela indica que as pessoas que não são diabéticas, atenção, não são diabéticas, podem consumir as mulheres até 6 colheres de chá por dia de açúcar, que daria 25 gramas, em torno de 100 calorias. Os homens, 9 colheres de chá por dia, que daria 37,5 gramas e corresponde a 150 calorias. Olha como é que o açúcar engorda. Você imagina, numa dieta de um homem adulto, 2 mil calorias, com apenas 9 colheres de chá, você tem aí 150 calorias. Então, quem toma um cafezinho com açúcar, tá na hora de parar, né? Mesmo sendo diabético ou não, vamos trocar esse açúcar por um adoçante mais natural ou então, preferência, sem açúcar. Nenhum dos dois tem diferença. Nem a rapadura, nem o melado, nem açúcar mascavo. Os benefícios são muito poucos, tá? Todos eles aumentam a sua glicose. Não há diferença ou benefício nenhum entre você trocar a rapadura pelo açúcar comum, achando que você vai estar se alimentando melhor. Então, não há diferença. A maioria das pessoas realmente sabem que o diabético não pode comer açúcar, não deve comer açúcar. Então, não tente se enganar achando que você vai estar adoçando aí o seu café, o seu café com leite ou consumindo rapadura ou melado que você está tendo algum benefício a mais. Não tá. Bom, te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!